O MEC abriu as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, e elas podem ser feitas pela internet na página do Inep até o dia 5 de junho. O preço da inscrição subiu para R$ 63,00. Estudantes matriculados na rede pública de ensino e aqueles que comprovarem baixa renda podem pedir isenção da taxa. Quem não for isento deve pagar o valor até o dia 10 de junho. Um projeto de lei em discussão na Câmara de Vereadores de Manaus quer tornar os terminais de ônibus pontos fixos para pregações religiosas. E a proposta já divide opiniões. A autora do projeto é a pastora e vereadora do PP, Luciana. Ela quer tornar os terminais de ônibus pontos fixos de pregação. Tudo que a gente quer, através desse projeto de lei, é levar uma palavra para aquele que está cansado, para aquele que está sobrecarregado e com certeza a palavra, ela traz o refrigério na alma da população. Mas antes mesmo de ir à votação, já tem parlamentar que contesta o projeto de lei. Eu acho que uma pregação pode ser feita em qualquer lugar público, desde que não haja o abuso de sonorizações, som muito alto, estridente, porque isso perturba as pessoas. Se agrada a duas, pode desagradar a dez. E a polêmica não é só na Câmara Municipal de Manaus. Nos terminais, os usuários do transporte coletivo também têm opiniões diferentes. A pessoa ouve as religiões, a palavra, e aquele que quer seguir, segue. E aquele que não quer, segue a que gosta, né? A casa de Deus está lá dentro, o templo, né? Tem que ser tratado lá. As pessoas têm que ir para lá, pregar, evangelizar, agradecer e fazer tudo que for preciso para Deus. Agora o público aqui na rua, acho que não está certo, não. Irmão Alain faz pregações há quatro anos aqui no terminal do centro. Ele é ex-traficante e diz já ter ajudado a mudar a vida de muita gente. Através de Jesus, Deus tem trabalhado muito em vida de muitas pessoas, tirado muitas pessoas do caminho errado. E todo dia eu vejo isso acontecer aqui. O projeto polêmico já foi protocolado e deve passar por comissões antes de chegar à pauta da Câmara de Vereadores. Agora vamos falar de esporte, porque o Nacional venceu o Princesa dos Solimões neste domingo na colina. Nacional e Princesa entraram em campo já classificados para a semifinal do campeonato amazonense. No primeiro tempo, Leão da Vila teve espaço para atacar e aos nove minutos, após cobrança de escanteio, Lídio abriu o placar. Aos 15 minutos, quase sai o segundo gol do Nacional. O Princesa tentou reagir, mas em um lance de falta, cobrado por Léo Paraíba, o Tubarão perdeu a chance de empatar no primeiro tempo. A torcida do Nacional contou com a presença do senador Omar Aziz, que assistiu o jogo na companhia do presidente do clube. Mas no segundo tempo, foi o Princesa que começou ameaçando. Logo em seguida, o Leão da Vila respondeu com uma cabeçada perigosa. Só aos 40 minutos, Júnior Paraíba fez o segundo gol do Nacional. Placar, Nacional 2, Princesa dos Solimões, 0. Infelizmente cheguei com um incômodo na coxa, então me prejudicou dar seguimento, mas graças a Deus, totalmente recuperado. Poder jogar esse jogo, fazer um gol importante. Mas agora acabou, é agora focar nas 100 finais que o nosso objetivo ainda não foi alcançado. O time do Nacional cansou absurdamente, coisa que não vinha acontecendo. Você não perde a preparação física da noite para o dia. O time vinha muito bem e hoje caiu. E nós vamos procurar saber e dar descanso a esse pessoal, trabalhar de uma forma diferente, para chegar nas finais com toda a força. E as semifinais já começam no próximo sábado. O Nacional enfrenta o Penarol e o Fast tem a vantagem no confronto diante do Princesa. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui e a gente se vê na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho